Oi, eu sou o Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir com o seu anjo da guarda ao lado da sua cama. Através desta oração de convocação do seu anjo protetor, você vai pedir que o seu anjo te cubra com as asas durante toda a noite e assim resolva todos os problemas, traga o alívio, o conforto que você precisa para dormir em paz e acordar feliz, confiante de que Deus está resolvendo todas as coisas. Se você quer convidar o seu anjo para dormir ao seu lado nesta noite, feche os seus olhos agora e apenas escute. Bendito e amado anjo da guarda, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de Ti, Deus tem me enviado todos os dias. Eu sei que você está do meu lado, me fornecendo bênçãos, amor e proteção. Nesta noite de sono, meu anjo da guarda, eu peço que me ajude para que toda tristeza e toda dor se afastem da minha vida, porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos, porque eu confio em Deus. Eu confio que Deus é misericordioso e Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele. Meu poderoso anjo guardião, nesta noite eu peço que venha até o meu quarto, cubra-me com suas asas, me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz, abençoando a minha vida, abençoando a minha família, abençoando a minha casa, meu trabalho e a minha saúde. Meu leal defensor e meu poderoso protetor, ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis, sonhos felizes, sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo, nada nem ninguém pode estar contra mim. Venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa, para que meu corpo durma em paz e em harmonia, para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar. Eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite, mas também amanhã quando eu despertar, para que por onde eu for, por qualquer caminho que eu seguir, eu possa sentir a tua presença. Meu anjo da guarda, você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando. livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições, tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso. Me conceda tranquilidade, felicidade e calma. Acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado, tudo vai mudar. Anjo poderoso, afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, tudo aquilo que me faz ter emoções negativas. Toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas, eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus. Me ajude a suportar os fardos dessa vida, me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões. Que todas as portas sejam abertas no meu caminho, que eu possa viver o sucesso, a plenitude, a alegria verdadeira. Vem meu anjo da guarda nesta noite dormir ao meu lado. Vem meu anjo da guarda nesta noite e fique aqui, ao lado da minha cama. Que eu possa sentir o calor das suas asas, me protegendo o tempo todo, me abençoando, me segurando. Vem meu anjo da guarda nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas, toda a falta de dinheiro, toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida. Traga também meu anjo toda a cura que eu preciso, toda a saúde, todo o equilíbrio físico e mental. Que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado, lavado e protegido. Que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos. Meu anjo da guarda, dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho. Me dê segurança aonde eu for, me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado. Meu anjo da guarda, seja o meu guia, meu amigo, meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir. Dirijo os meus passos, meu anjo da guarda. Não me abandone neste momento de angústia nem desespero. Traga alívio e proteção para a minha vida. Cubra-me com a sua luz. Traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência. Que eu apenas olhe o lado bom da vida. Que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria. Sou eu que às vezes, com o meu ego ou com a minha teimosia, que acabo me desviando dos caminhos de Deus. Vem, meu anjo da guarda, e me cubra com as suas asas. Que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores. Que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir. Que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto. Meu santo anjo celestial, meu amigo e protetor, eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida. Eu sei que em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins, você tem estado comigo. E nesta noite, eu peço a sua presença aqui comigo, para que eu sinta profundamente este contato. Para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos. E que esta noite, seja uma incrível noite de sono. Para que quando eu acordar amanhã, eu veja a luz da sua graça. Me orientando, me guiando, trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor. Obrigado, Deus, por enviar o meu anjo da guarda nesta noite. Obrigado por me abençoar o tempo todo. Muito obrigado por me conceder um protetor fiel. Muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por estar comigo aqui. Muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa. Muito obrigado por se fazer presente, por ser a minha proteção em todos os momentos. Nesta noite, eu durmo contigo. E eu peço que, de hoje em diante, todas as noites, eu possa sentir a sua presença, me acalmando e me abençoando o tempo todo. Muito obrigado. E boa noite, meu anjo da guarda. Bendito e amado, anjo da guarda. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que, através de ti, Deus tem me enviado todos os dias. Eu sei que você está do meu lado, me fornecendo bênçãos, amor e proteção. Nesta noite de sono, meu anjo da guarda, eu peço que me ajude para que toda a tristeza e toda a dor se afastem da minha vida. Porque, com esperança e fé, minhas faltas podem ser reparadas e, dessa forma, eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos. Porque eu confio em Deus. Eu confio que Deus é misericordioso e Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele. Meu poderoso anjo guardião, nesta noite eu peço que venha até o meu quarto. Cubra-me com suas asas. Me guiei pelos caminhos tranquilos e me encha de luz, abençoando a minha vida, abençoando a minha família, abençoando a minha casa, meu trabalho e a minha saúde. Meu leal defensor e meu poderoso protetor, ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis, sonhos felizes, sonhos que me façam confiar cada vez mais que, se Deus está comigo, nada nem ninguém pode estar contra mim. Venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia, para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar. eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite, mas também amanhã quando eu despertar, para que por onde eu for, por qualquer caminho que eu seguir, eu possa sentir a tua presença. meu anjo da guarda, você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando. livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições, tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso, me conceda tranquilidade, felicidade e calma. Acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado, tudo vai mudar. Anjo poderoso, afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, tudo aquilo que me faz ter emoções negativas, toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas, eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus. Me ajude a suportar os fardos dessa vida, me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões. Que todas as portas sejam abertas no meu caminho, que eu possa viver o sucesso, a plenitude, a alegria verdadeira, vem meu anjo da guarda nesta noite dormir ao meu lado, vem meu anjo da guarda nesta noite e fique aqui, ao lado da minha cama. que eu possa sentir o calor das suas asas me protegendo o tempo todo, me abençoando, me segurando, vem meu anjo da guarda nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas, toda a falta de dinheiro, toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida. traga também, meu anjo, toda a cura que eu preciso, toda a saúde, todo o equilíbrio físico e mental. que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado, lavado e protegido. que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos. Meu anjo da guarda, dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho. Me dê segurança aonde eu for, me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado. Meu anjo da guarda, seja o meu guia, meu amigo, meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir. Dirija os meus passos, meu anjo da guarda, não me abandone neste momento de angústia nem desespero. Traga alívio e proteção para a minha vida. Cubra-me com sua luz, traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência, que eu apenas olhe o lado bom da vida, que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria. Sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus. Vem, meu anjo da guarda, me cubra com as suas asas. Que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores. Que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir. Que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto. Meu Santo Anjo Celestial, meu amigo e protetor, eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida. Eu sei que em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins, você tem estado comigo. E nesta noite, eu peço a sua presença aqui comigo, para que eu sinta profundamente este contato. Para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono, para que quando eu acordar amanhã, eu veja a luz da sua graça me orientando, me guiando, trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor. Obrigado Deus por enviar o meu anjo da guarda nesta noite. Obrigado por me abençoar o tempo todo. Muito obrigado por me conceder um protetor fiel. Muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance. Muito obrigado, meu anjo da guarda, por estar comigo aqui. Muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa. Muito obrigado por se fazer presente, por ser a minha proteção em todos os momentos. Nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante, todas as noites, eu possa sentir a sua presença, me acalmando e me abençoando o tempo todo. Muito obrigado. E boa noite, meu anjo da guarda. Bendito e amado, anjo da guarda, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de ti Deus tem me enviado todos os dias. Eu sei que você está do meu lado, me fornecendo bênçãos, amor e proteção. Nesta noite de sono, meu anjo da guarda, eu peço que me ajude para que toda a tristeza e toda a dor se afastem da minha vida, porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos, porque eu confio em Deus. Eu confio que Deus é misericordioso e Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele. Meu poderoso anjo guardião, nesta noite eu peço que venha até o meu quarto, cubra-me com suas asas, me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz, abençoando a minha vida, abençoando a minha família, abençoando a minha casa, meu trabalho e a minha saúde. Meu leal defensor e meu poderoso protetor, ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis, sonhos felizes, sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo, nada nem ninguém pode estar contra mim. Venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia. para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar. Eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite, mas também amanhã quando eu despertar, para que por onde eu for, por qualquer caminho que eu seguir, eu possa sentir a tua presença. meu anjo da guarda, você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando. Livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições, tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso. me conceda tranquilidade, felicidade, calma. Acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar. Anjo Poderoso, afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé, tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos, tudo aquilo que me faz ter emoções negativas. Toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas, eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus. Me ajude a suportar os fardos dessa vida, me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões. Que todas as portas sejam abertas no meu caminho, que eu possa viver o sucesso, a plenitude, a alegria verdadeira. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite dormir ao meu lado. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e fique aqui, ao lado da minha cama. Que eu possa sentir o calor das suas asas, me protegendo o tempo todo, me abençoando, me segurando. Vem, meu anjo da guarda, nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas, toda a falta de dinheiro, toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida. Traga também, meu anjo, toda a cura que eu preciso, toda a saúde, todo o equilíbrio físico e mental. Que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado, lavado e protegido. Que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos. Meu anjo da guarda, dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho. Me dê segurança aonde eu for, me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado. Meu anjo da guarda, seja o meu guia, meu amigo, meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir. Dirijo os meus passos, meu anjo da guarda. Não me abandone neste momento de angústia nem desespero. Traga alívio e proteção para a minha vida. Cubra-me com a sua luz. Traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência, que eu apenas olhe o lado bom da vida, que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria. Sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus. Vem, meu anjo da guarda, me cubra com as suas asas. Que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores. Que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir. Que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto. Meu santo anjo celestial, meu amigo e protetor, eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida. Eu sei que em todos os momentos, sejam nos bons ou ruins, você tem estado comigo e nesta noite eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato. Para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos, e que esta noite seja uma incrível noite de sono para que quando eu acordar amanhã eu veja a luz da sua graça me orientando, me guiando, trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor. Obrigado, Deus, por enviar o meu anjo da guarda nesta noite. Obrigado por me abençoar o tempo todo. Muito obrigado por me conceder um protetor fiel. Muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance. Muito obrigado meu anjo da guarda por estar comigo aqui. Muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa. Muito obrigado por se fazer presente, por ser a minha proteção em todos os momentos. nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante todas as noites eu possa sentir a sua presença me acalmando e me abençoando o tempo todo. Muito obrigado e boa noite meu anjo da guarda. Bendito e amado anjo da guarda, antes de qualquer coisa eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de Ti Deus tem me enviado todos os dias. Eu sei que você está do meu lado me fornecendo bênçãos, amor e proteção. Nesta noite de sono meu anjo da guarda, eu peço que me ajude para que toda a tristeza e toda a dor se afastem da minha vida porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos porque eu confio em Deus. Eu confio que Deus é misericordioso e Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele. Meu poderoso anjo guardião, nesta noite eu peço que venha até o meu quarto cubra-me com suas asas me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz abençoando a minha vida abençoando a minha família abençoando a minha casa meu trabalho e a minha saúde. Meu leal defensor e meu poderoso protetor ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis sonhos felizes sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo nada nem ninguém pode estar contra mim. Venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar. Eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite mas também amanhã quando eu despertar para que por onde eu for por qualquer caminho que eu seguir eu possa sentir a tua presença. meu anjo da guarda você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso me conceda tranquilidade felicidade calma acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar anjo poderoso afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos tudo aquilo que me faz ter emoções negativas toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus me ajude a suportar os fardos dessa vida me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões que todas as portas sejam abertas no meu caminho que eu possa viver o sucesso a plenitude a alegria verdadeira vem meu anjo da guarda nesta noite dormir ao meu lado vem meu anjo da guarda nesta noite e fique aqui ao lado da minha cama que eu possa sentir o calor das suas asas me protegendo o tempo todo me abençoando me segurando vem meu anjo da guarda nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas toda a falta de dinheiro toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida traga também meu anjo toda a cura que eu preciso toda a saúde todo o equilíbrio físico e mental que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado lavado e protegido que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria do meu lado meu anjo da guarda seja o meu guia meu amigo meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir dirijo dirijo os meus passos meu anjo da guarda não me abandone neste momento de angústia nem desespero traga alívio e proteção para minha vida cubra-me com sua luz traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência que eu apenas olhe o lado bom da vida que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus vem meu anjo da guarda me cubra com as suas asas que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto meu santo anjo celestial meu amigo e protetor eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida eu sei que em todos os momentos sejam nos bons ou ruins você tem estado comigo e nesta noite eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono para que quando eu acordar amanhã eu veja a luz da sua graça me orientando me guiando trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor obrigado Deus por enviar o meu anjo da guarda nesta noite obrigado por me abençoar o tempo todo muito obrigado por me conceder um protetor fiel muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance muito obrigado meu anjo da guarda por estar comigo aqui muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa muito obrigado por se fazer presente por ser a minha proteção em todos os momentos nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante todas as noites eu possa sentir a sua presença me acalmando e me abençoando o tempo todo muito obrigado e boa noite meu anjo da guarda bendito e amado anjo da guarda antes de qualquer coisa eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de ti Deus tem me enviado todos os dias eu sei que você está do meu lado me fornecendo bênçãos amor e proteção nesta noite de sono meu anjo da guarda eu peço que me ajude para que toda tristeza e toda dor se afastem da minha vida porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos porque eu confio em Deus eu confio que Deus é misericordioso e Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele meu poderoso anjo guardião nesta noite eu peço que venha até o meu quarto cubra-me com suas asas me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz abençoando a minha vida abençoando a minha família abençoando a minha casa meu trabalho e a minha saúde meu leal defensor e meu poderoso protetor ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis sonhos felizes sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo nada nem ninguém pode estar contra mim venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite mas também amanhã quando eu despertar para que por onde eu for por qualquer caminho que eu seguir eu possa sentir a tua presença meu anjo da guarda você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso me conceda tranquilidade felicidade calma acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar anjo poderoso afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos tudo aquilo que me faz ter emoções negativas toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus me ajude a suportar os fardos dessa vida me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões que todas as portas sejam abertas no meu caminho que eu possa viver o sucesso a plenitude a alegria verdadeira vem meu anjo da guarda nesta noite dormir ao meu lado vem meu anjo da guarda nesta noite e fique aqui ao lado da minha cama que eu possa sentir o calor das suas asas me protegendo o tempo todo me abençoando me segurando vem meu anjo da guarda nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas toda a falta de dinheiro toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida traga também meu anjo toda a cura que eu preciso toda a saúde todo o equilíbrio físico e mental que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado lavado e protegido que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos meu anjo da guarda dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho me dê segurança aonde eu for me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado meu anjo da guarda seja o meu guia meu amigo meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir dirijo os meus passos meu anjo da guarda não me abandone neste momento de angústia nem desespero traga alívio e proteção para minha vida cubra-me com sua luz traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência que eu apenas olhe o lado bom da vida que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus vem meu anjo da guarda me cubra com as suas asas que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto meu santo anjo celestial meu amigo e protetor eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida eu sei que em todos os momentos sejam nos bons ou ruins você tem estado comigo e nesta noite eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono para que quando eu acordar amanhã eu veja a luz da sua graça me orientando me guiando trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor obrigado Deus por enviar o meu anjo da guarda nesta noite obrigado por me abençoar o tempo todo muito obrigado por me conceder um protetor fiel muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance muito obrigado meu anjo da guarda por estar comigo aqui muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa muito obrigado por se fazer presente por ser a minha proteção em todos os momentos nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante todas as noites eu possa sentir a sua presença me acalmando e me abençoando o tempo todo muito obrigado e boa noite meu anjo da guarda bendito e amado anjo da guarda antes de qualquer coisa eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de ti Deus tem me enviado todos os dias eu sei que você está do meu lado me fornecendo bênçãos amor e proteção nesta noite de sono meu anjo da guarda eu peço que me ajude para que toda tristeza e toda dor se afastem da minha vida porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos porque eu confio em Deus eu confio que Deus é misericordioso e ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por ele meu poderoso anjo guardião nesta noite eu peço que venha até o meu quarto cubra-me com suas asas me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz abençoando a minha vida abençoando a minha família abençoando a minha casa meu trabalho e a minha saúde meu leal defensor e meu poderoso protetor ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis sonhos felizes sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo nada nem ninguém pode estar contra mim venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite mas também amanhã quando eu despertar para que por onde eu for por qualquer caminho que eu seguir eu possa sentir a tua presença meu anjo da guarda você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso me conceda tranquilidade felicidade calma acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar anjo poderoso afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos tudo aquilo que me faz ter emoções negativas toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus me ajude a suportar os fardos dessa vida me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões que todas as portas sejam abertas no meu caminho que eu possa viver o sucesso a plenitude a alegria verdadeira vem meu anjo da guarda nesta noite dormir ao meu lado vem meu anjo da guarda nesta noite e fique aqui ao lado da minha cama que eu possa sentir o calor das suas asas me protegendo o tempo todo me abençoando me segurando vem meu anjo da guarda nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas toda a falta de dinheiro toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida traga também meu anjo toda a cura que eu preciso toda a saúde todo o equilíbrio físico e mental que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado lavado e protegido que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos meu anjo da guarda dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho me dê segurança onde eu for me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado meu anjo da guarda seja o meu guia meu amigo meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir dirija os meus passos meu anjo da guarda não me abandone neste momento de angústia nem desespero traga alívio e proteção para minha vida cubra-me com sua luz traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência que eu apenas olhe o lado bom da vida que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus vem meu anjo da guarda me cubra com as suas asas que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto meu santo anjo celestial meu amigo e protetor eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida eu sei que em todos os momentos sejam nos bons ou ruins você tem estado comigo e nesta noite eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono para que quando eu acordar amanhã eu veja a luz da sua graça me orientando me guiando trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor obrigado Deus por enviar o meu anjo da guarda nesta noite obrigado por me abençoar o tempo todo muito obrigado por me conceder um protetor fiel muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance muito obrigado meu anjo da guarda por estar comigo aqui muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa muito obrigado por se fazer presente por ser a minha proteção em todos os momentos nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante todas as noites eu possa sentir a sua presença me acalmando e me abençoando o tempo todo muito obrigado e boa noite meu anjo da guarda bendito e amado anjo da guarda antes de qualquer coisa eu quero agradecer a Deus pelas grandes maravilhas e por todos os favores que através de ti Deus tem me enviado todos os dias eu sei que você está do meu lado me fornecendo bênçãos amor e proteção nesta noite de sono meu anjo da guarda eu peço que me ajude para que toda tristeza e toda dor se afastem da minha vida porque com esperança e fé minhas faltas podem ser reparadas e dessa forma eu posso ser orientado a fazer o bem aos meus irmãos porque eu confio em Deus eu confio que Deus é misericordioso Ele me escuta e reconhece o amor que eu tenho por Ele meu poderoso anjo guardião nesta noite eu peço que venha até o meu quarto cubra-me com suas asas me guie pelos caminhos tranquilos e me encha de luz abençoando a minha vida abençoando a minha família abençoando a minha casa meu trabalho e a minha saúde meu leal defensor e meu poderoso protetor ajuda-me nesta noite para que eu tenha sonhos agradáveis sonhos felizes sonhos que me façam confiar cada vez mais que se Deus está comigo nada nem ninguém pode estar contra mim venha sobre mim nesta noite e derrame a sua energia luminosa para que meu corpo durma em paz e em harmonia para que eu sinta o seu amor dentro de mim e que a minha alma possa adormecer em profundo bem-estar eu peço a Deus que a sua presença se manifeste não só na minha vida nesta noite mas também amanhã quando eu despertar para que por onde eu for por qualquer caminho que eu seguir eu possa sentir a tua presença meu anjo da guarda você conhece o meu coração e sabe tudo aquilo pelo qual estou passando livra-me de todas estas coisas que me trazem aflições tira de mim toda a tristeza e dê a assistência que eu preciso me conceda tranquilidade felicidade calma acalme o meu coração nesta noite enquanto eu durmo e coloque em mim a certeza absoluta de que contigo ao meu lado tudo vai mudar anjo poderoso afaste da minha vida tudo aquilo que enfraquece a minha fé tudo aquilo que prejudica os meus pensamentos tudo aquilo que me faz ter emoções negativas toda vez que eu penso negativo e tenho emoções negativas eu acabo me afastando de ti e do poder soberano de Deus me ajude a suportar os fardos dessa vida me ajude a ter o discernimento para tomar as melhores decisões que todas as portas sejam abertas no meu caminho que eu possa viver o sucesso a plenitude a alegria verdadeira vem meu anjo da guarda nesta noite dormir ao meu lado vem meu anjo da guarda nesta noite e fique aqui ao lado da minha cama que eu possa sentir o calor das suas asas me protegendo o tempo todo me abençoando me segurando vem meu anjo da guarda nesta noite e me ajude a superar todas as questões econômicas toda a falta de dinheiro toda a escassez que pode ter se abatido sobre a minha vida traga também meu anjo toda a cura que eu preciso toda a saúde todo o equilíbrio físico e mental que durante a noite todo o meu corpo possa ser curado lavado e protegido que todas as adversidades financeiras sejam eliminadas da minha vida e que a sua sabedoria me ajude a resolver os meus problemas econômicos meu anjo da guarda dá-me a orientação necessária para que eu confie nas pessoas certas e para que apenas pessoas boas possam cruzar o meu caminho me dê segurança onde eu for me conceda paz e tranquilidade e que a justiça de Deus esteja sempre do meu lado meu anjo da guarda seja o meu guia meu amigo meu doce companheiro nesta noite e pelos próximos dias que estão por vir dirijo os meus passos meu anjo da guarda não me abandone neste momento de angústia nem desespero traga alívio e proteção para minha vida cubra-me com sua luz traga o descanso para o meu coração e que a partir de hoje eu possa praticar a gratidão com cada vez mais frequência que eu apenas olhe o lado bom da vida que eu apenas perceba que a minha vida é incrivelmente abençoada e que Deus está o tempo todo me levando para oportunidades que vão trazer alegria sou eu que às vezes com o meu ego ou com a minha teimosia que acabo me desviando dos caminhos de Deus vem meu anjo da guarda e me cubra com as suas asas que as suas asas sejam o remédio para as minhas dores que as suas asas sejam o consolo que eu preciso para voltar a sorrir que as suas asas me acalmem nesta noite e sejam o meu refúgio absoluto meu santo anjo celestial meu amigo e protetor eu sei que a sua presença tem sido constante em minha vida eu sei que em todos os momentos sejam nos bons ou ruins você tem estado comigo e nesta noite eu peço a sua presença aqui comigo para que eu sinta profundamente este contato para que eu sinta de verdade que você está comigo em todos os momentos e que esta noite seja uma incrível noite de sono para que quando eu acordar amanhã eu veja a luz da sua graça me orientando me guiando trazendo a certeza de que tudo em minha vida está mudando para melhor obrigado Deus por enviar o meu anjo da guarda nesta noite obrigado por me abençoar o tempo todo muito obrigado por me conceder um protetor fiel muito obrigado por me perdoar e me dar uma segunda chance muito obrigado meu anjo da guarda por estar comigo aqui muito obrigado por preencher o meu coração com a sua luz gloriosa muito obrigado por se fazer presente por ser a minha proteção em todos os momentos nesta noite eu durmo contigo e eu peço que de hoje em diante todas as noites eu possa sentir a sua presença me acalmando e me abençoando o tempo todo muito obrigado e boa noite meu anjo da guarda e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.